Olá, boa tarde a todos. 17 horas e 37 minutos do dia 6 do 11 de 2013, começando minhas análises, pedindo a vocês que se inscrevam aí no canal, como sempre. Aí embaixo, nessa região, vocês vão encontrar um botãozinho para se inscreverem, mais ou menos onde está apontando aqui essa setinha, mais para baixo um pouco. E vão receber depois de inscritos uma notificação no e-mail de vocês, onde vocês, clicando em cima dessa notificação, vão poder assistir a este vídeo. Contatos comigo aí em onda3trader.gmail.com Podem perguntar o que quiserem, tirar suas dúvidas, estou aqui para isso, aguardando um contato com vocês. Podem pedir análise de algum papel, qualquer coisa assim, tá? Vamos dar uma olhadinha lá fora, o que aconteceu? Está aí S&P Futuro se recuperando, fazendo aqui um novo topo, essa linhazinha cinza que vocês estão vendo aqui, está vendo que já superou esse topo, já superou mais ainda esse aqui de trás. Então, está subindo, vamos ver, está meio enroscado nessa região aí. Eu diria que enquanto estiver por aqui assim, olha, está meio complicado. Está superando aí com vontade, amanhã se der uma vela maior aqui assim, aí já refresca. Por enquanto está meio complicado, pode voltar a qualquer momento ainda. Mas tem subido desde aqui de baixo, uma grande consolidação tudo isso aqui. Já mostrei isso aqui para vocês antes, tá? Você pode considerar mais ou menos por aí, onde tem grandes altas e grandes baixas aí, tá? Mas está subindo lentamente aí, está indo. Esse aqui é o S&P, o S&P está mais didático, vamos dizer assim, né? Dá para ver que ele está fazendo aqui pivô de alto, tá? Estou traçando mais ou menos aí, mas dá para ver claramente isso. Então, pode ser que ele venha aqui assim de novo e volte a subir, não tem problema, tá? Se não vier fazer um fundo maior do que esse aqui, continua o seu caminho de alta. E aqui está o DAX, a Alemanha também subindo bastante aí, fazendo seus pivôzinhos de alta aí, mal traçados, mas está fazendo. Está subindo bastante. Deu uma estacionada aqui na última semana, nos últimos cinco dias, né? Mas pode ser que depois rompe isso aqui e continue subindo. Como também pode vir buscar a média de 72 períodos aqui embaixo. A gente tem que aguardar para ver. Se eu estivesse trabalhando isso, se fosse um papel aqui no Bovespa, e eu estivesse trabalhando esse papel, com certeza eu coloquei o meu stop nesta região aqui, tá? Eu não ia esperar chegar aqui embaixo, não, para cair fora, tá? Ou pelo menos abaixo da 72, que já está bem longe, né? Também olha a distância que tem, né? Então, eu encurtaria meu stop, tá? Vocês sabem disso, sabem que eu gosto de arrochar o stop. Muito bem. Está subindo. Vamos ver o nosso gráfico, o que está acontecendo. Está aqui ele. Índice futuro, lembra o que eu tenho falado para vocês? Estava batendo cabeça aí, achava que ia cair um pouco mais? Olha, ele ainda continua achando que pode cair um pouco mais. Embora a S&P tenha dado uma boa recuperada hoje, então a gente não pode garantir. Mas eu acho que ele pode vir buscar aqui a 72, tá? Mas vai ter um rosquinho antes disso aí, tá? Tem esse fundinho aqui, que não é um fundo anterior a nada, porque como não houve ainda aqui um topo maior do que esse, isso aqui ainda não é fundo anterior. O fundo anterior está aqui e é por aqui que eu acho que deve ser colocado os stops aí, tá? Muito bem. Claro, quem entrou por aqui já colocou o stop aonde? Coloca aqui abaixo do 305 que eu falava, já foi estopado, não tem jeito, mas agora tem que aguardar superar a 305 aqui para tentar qualquer coisa depois. Um pouquinho mais que a 305, tá? Essa região aqui dos 55 mil pontos, eu diria. Isso para os menos conservadores. Para os mais conservadores, esse topo anterior aqui, tá? Muito bem, Petrobras, o que está acontecendo com o Petrobras? Batendo cabeça também ali nos 20,50, não consegue passar, 20,32 agora. Mesmo com o anúncio que a gasolina pode subir aí, o diesel e a gasolina possam subir aí. Está enrolando aí um pouquinho os últimos 1, 2, 3, 4, 5 também. 5 dias não passou ali da máxima de 20,56. Pode ser que história uma hora aí para cima e vai embora, mas por enquanto está enrolando, está perdendo um pouquinho de força na minha opinião. Mas a Petrobras vive também de notícia. Então não dá para saber muito bem. Eu aguardaria, se eu tivesse este papel, o meu stop estaria nesta região aqui, tá? Com certeza. Muito bem, vale 5. Vale 5, continua subindo, está bonita, está forte, também foi embora, superou aqui. Nós entramos aqui embaixo, saímos aqui a primeira vez, saímos aqui a segunda vez. Eu disse para vocês que eu já teria saído por aqui, tá? Mas o certo seria que saiu aí e aguardamos um novo momento para ela. Qual é o novo momento? Superação aqui desse topo. Superou? Superou, superou aqui, aqui bateu ali, né? A superação mesmo foi aqui nessa vela, né? Então a entrada por aqui, o stop ficaria aqui abaixo da curva da 305, tá? BB AS3 Banco do Brasil, que ia subindo bonito e tal. O que aconteceu? Perdeu força, está caindo, tá? Eu não deixaria meu stop abaixo, com certeza abaixo daqui eu não deixaria, tá? Porque a entrada foi aqui embaixo, primeira realização aqui, vamos dizer, nessa região aqui. Segunda realização ainda não houve, ainda temos 50% da posição que entramos aqui embaixo. Eu acho que não vale a pena esperar voltar até aqui, tá? O melhor seria colocar aqui, tá? Para quem quer carregar o papel por mais tempo. Mas eu acho que aqui também está de bom tamanho. O que a gente pode fazer é dividir, coloca metade aqui, metade aqui, espera e vê para onde vai, tá? BB DC 4, também não superou aqui esse topo ainda, essa região aqui, né? Não há o que se fazer, ficar de fora, não tem muito o que fazer. Melhor stop, melhor stop aqui embaixo, tá? Melhor stop aí, já abaixo da 305, eu diria abaixo de 29,99. Tá, 2 centavos, não é menos do que isso. Colocar aqui não dá, porque aqui ainda não é topo, topo ainda continua sendo aqui, então não é fundo anterior a nenhum outro topo, né? Fundo anterior é fundo anterior a alguma coisa, e essa alguma coisa chama-se topo. Isso aqui não é topo, portanto fundo anterior permanece aqui embaixo, ou mesmo aqui, para quem quiser, tá? Claro, não dá para esperar isso aqui voltar tudo, né? Então, você pode colocar uma pequena participação aqui nessa região, stop não é técnico, é stop financeiro, né? Mais uma participação aqui do seu stop, ou mesmo aqui embaixo, eu já colocaria embaixo da curva da 305, tá? Quem quiser apertar mais, abaixo de 29,99. BTOW3, tá vindo aí, passou a 72, não deu nem satisfação, talvez venha apoiar aqui na 305, próximo a esse fundo aqui de trás, né? Então, a curva da 305, onde é que tá? Tá aqui, ó. Próximo dos 12 reais aí, tá, eu diria um pouco abaixo dos 12. É o melhor stop para ela, era aqui, tá? Porque aqui é um topo, então isso aqui é um fundo anterior a esse topo, e se alguém colocou aqui, provavelmente se colocou muito próximo, foi estopado hoje, tá? Acontece, não tem o que se fazer, é ficar de fora agora, é aguardar um novo momento para ela, tá? POMO 4, POMO 4, nada a dizer, continua caindo, saindo lá para baixo, lembra que eu comprei aqui a 587, não sabia nem por que comprei, que depois fui olhar o semanal e não dava compra, né? Mas me precipitei, acontece muito isso, né? Olhei um outro gráfico e comprei nesse aqui, sei lá, não lembro o que houve. Mas meu stop era 5,63, a diferença era pequena, e fui estopado aí, e ainda bem, porque foi lá para baixo, abaixo dos 5,20 chegou hoje, né? Ficar de fora, aguardar um novo momento para ela, Let's 6 também tá vindo aí, né? Passou aqui a 305, veio apoiar na 72, não sei se vai parar aí, para mim ainda pode cair mais, mas a nossa entrada foi aqui, nesta vela de indefinição, aqui em cima, primeira realização aqui, segunda realização aqui, e agora aguardando um novo momento para ela. E eu falava, para quem comprou aqui, olha, colocar ou stop no preço de custo, teria sido estopado ontem, ou abaixo da curva da 305, teria sido estopado ontem também, mas teria perdido muito pouquinho aqui, né? Para não perder essa puxada toda de alta aqui que nós tivemos, né? Foi um bom lucro, né? Daqui ali deu exatamente, exatamente, não aproximadamente, aí seus 34%, arredondando, então tá de bom tamanho, né? Não é para se queixar. Gafisa continua caindo, nada a dizer, esperar um outro momento para ela, HGTX3 também tá enrolando a gente, eu falava, quando tava por aqui, eu falava, tem que superar aqui, não superou, caiu mais, tá? Eu falo agora, tem que superar aqui, não superou, tá caindo mais, então agora é aguardar um novo momento mesmo, nem pensar nisso agora, tá? BIS3, BIS3 tá vindo embora, essa velhinha aqui de indefinição, eu falei, se fizeram uma nova máxima, sem fazer nova mínima, dá para tentar alguma coisa, não deu, veio para baixo, mais três dias aí de baixo, tô de fora só aguardando, Magazine Luiza, mesma coisa, parece o Bradesco, né? Vou colocar, acho que era o Bradesco, deixa eu ver, olhem bem esse gráfico aqui, vou colocar o Bradesco aqui para vocês verem, ó, parecidíssimo, né? Não consegue fazer um novo topo, a mesma coisa aqui, agora a gente tem que esperar, superar quando superar esse topo aqui, um stop aqui embaixo, né? Ou aguardar, se vier para baixo, aí ficar de fora e aguardar um novo momento, para mim vai cair mais, não sei. BPH3, BPH3, também vindo para baixo, fazendo novos fundos aí, aguardar, chegou a mínima aqui hoje de R$7,20, né? Está em R$7,50 agora, pode cair mais, tá? Então atenção aí, e por hoje é só, pessoal, eu estou analisando um pouco os papéis, para ser um pouquinho mais rápido para vocês aí, mas se vocês quiserem que analise alguma coisa, é só me pedir aí no Onda3Trader, arroba gmail, ponto com, aqui, ó, que eu terei prazer em incluir aí o papel para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, e até amanhã.